Olá pessoal gostaria que você se inscrevesse no meu canal porque sempre tem novidades hoje vou mostrar para vocês uma coisa que acontece com quem usa óculos que nem no meu caso que é as lentes ficarem sujas muita gente pega passa na camisa passa um paninho e não adianta não limpa até mais embaçada às vezes cada gordura então é um jeito bem fácil primeiramente vamos abrir a água e vamos tirar a poeira para fazer o procedimento feito isso vamos pegar detergente e vamos colocar um pouquinho em cada lente não precisa muito e vamos passar com a ponta dos dedos é bem simples agora vamos abrir a água de novo e lavar vocês vão ver que vai ficar bem limpo mesmo e não risca as lentes e já lavei e agora vamos secar peguei um papel higiênico tem que ser papel higiênico ele é bem fininho e e vamos simplesmente colocar sobre as lentes e apalpar não precisa esfregar para que não risca as lentes é bem simples e fica bem limpinha e vocês veem ficou bem limpa mesmo então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do meu vídeo se inscreva no meu canal dá um joinha aí compartilhem toque o sino porque sempre tem novidades para vocês obrigado e até lá